Bom, vamos lá galerinha relembrar um pouquinho do sistema de numeração decimal. Nós temos aqui, observe como podemos representar os agrupamentos de 10 em 10 do sistema de numeração decimal, utilizando as figuras do material dourado que vocês conhecem bastante. Então vamos lá, eu tenho um cubinho que ele representa uma unidade. Quando eu quero fazer trocas, ou seja, se eu tiver 10 unidades, 10 cubinhos, eu posso trocar por uma dezena. Por quê? Porque as unidades só vão até o número 9. Quando eu passo a ter 10, eu não posso ter 10 unidades, eu passo a ter uma dezena. Então eu tenho o cubinho que representa uma unidade, a dezena que representa 10 unidades, igual a uma dezena, e aqui eu tenho a centena que representa 10 dezenas. Por quê? Observem aqui, na placa eu tenho uma barra, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então para compor esta placa aqui, eu precisei de 10 barras dessa aqui, ou seja, Então em uma centena eu possuo 10 dezenas, ou seja, 10 barrinhas dessa aqui. Vamos agora para o quadro valor de lugar para vocês relembrar. Eu tenho aqui unidade, o que representa a unidade? Grupos de um, ou seja, o cubinho. Então a unidade representa grupos de um. A dezena representa grupos de 10 unidades. E a centena representa grupo de 100 unidades. Então eu tenho que ver que eu tenho que começar sempre pela primeira ordem. A primeira ordem não é a centena, a primeira ordem é a unidade. Então, grupos de um, depois eu vou para grupos de 10, e depois para grupos de 100. Então nessa ordem, primeira ordem é a unidade, segunda ordem é a dezena, terceira ordem é a centena. Ok, galerinha? Nunca esqueça, eu começo da direita para a esquerda, e não da esquerda para a direita, ok? Continuando a representação usando o material dourado, nós vamos agora para os grupos de 100 unidades, ou seja, uma centena, que é a placa. Então observem aqui, aqui eu tenho uma centena. Uma centena, se eu for contar cada quadradinho desse aqui, eu tenho 100 quadradinhos, porque eu tenho 10 aqui e 10 aqui. 10 vezes 10 é igual a 100, mas eu também posso contar quantos grupos de 10, ou seja, quantas dezenas há em cada centena. Então eu vi que uma placa, ou seja, uma centena, tem 100 unidades. Vou colocar o U aqui para representar para vocês. Mas eu quero saber agora quantos grupos de 10 existem aqui. Muito fácil, grupos de 10 são as barrinhas que a gente conhece, que representam as dezenas. Então eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, em uma centena, eu tenho 10 dezenas, ou seja, 10 grupos de 10 unidades, ok? Agora vamos para duas centenas. O que representa duas centenas? 100 mais 100, ou seja, 100 mais 100 é igual a 200. Agora eu quero saber também quantos grupos de 10 eu tenho em duas centenas. Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essa figura aqui não é igual a essa? Sim. Então eu não preciso contar. Se aqui tem 10, aqui também vão ter 10 grupos de 10. Então quanto é 10 mais 10? 20. Então, no duas centenas, eu tenho exatamente 20 dezenas. O que isso representa? Que eu tenho 20 grupos de 10. Aqui eu tenho 3 centenas, 3 centenas é igual a 300. Então eu tenho 100 mais 100 mais 100. Eu já vi que cada placa dessa aqui tem 10 grupos de 10. Então quantas dezenas eu tenho aqui? 10 mais 10 mais 10, que é igual a 30. Então, em 3 centenas, eu tenho 30 dezenas. Aqui eu tenho 4 grupos de 100. 4 grupos de 100 formam 4 centenas. 4 centenas eu tenho 400 unidades, que é 100 mais 100 mais 100 mais 100. E quantas dezenas, ou seja, quantos grupos de 10? A mesma coisa. Aqui tem 10, aqui tem mais 10, 20. Aqui tem mais 10, 30. E aqui tem mais 10, 40. Então eu posso dizer que eu tenho 40 dezenas. E assim sucessivamente. Ou seja, se eu tenho 5 placas, eu vou ter 5 centenas, que vão ser 500 de unidades e logo 50 dezenas. Ok, galerinha? Agora, gente, vamos relembrar como a gente representa o número no quadro valor de lugar. Lembra que eu falei que eu tenho 1ª ordem unidade, que são os grupos de 1. Dezenas são os grupos de 10. E centenas são os grupos de 100. Eu tenho que representar. Essa é a 1ª ordem. Essa é a 2ª ordem. E essa é a 3ª ordem. Então, na hora de representar, eu vou contar as peças aqui do macarrão dourado, que acabou de cair. Vou contar as peças para representar. Então vamos lá. Quantas peças de unidades eu tenho? Apenas uma. Então vou colocar aqui uma unidade. Quantas peças de dezenas eu tenho? Uma, duas. Vou colocar o 2 aqui. Quantas peças de centenas eu tenho? Uma, duas, três. Então vou colocar aqui. Logo, eu tenho 3 centenas, 2 dezenas e 1 unidade. Quando eu vou representar esse número, eu posso representar da seguinte forma. Eu posso fazer a decomposição ou eu posso também escrever esse número por extenso. Então, 321 é igual a 300, porque eu tenho 100 mais 100 mais 100, mais 100. A dezena vale 20. A dezena vale 20. A dezena vale 20. Por quê? Porque eu tenho dois grupos de 10. E 10 mais 10 é igual a 20. E eu tenho apenas uma unidade. Então, eu tenho 300 mais 20 mais 1. Escrevendo isso por extenso, eu tenho 300 e 20 e 1. Não esqueçam, cada número aqui representa uma ordem. Unidade, dezena e centena. Ok? Então, eu tenho 3 centenas, 3 centenas, 4 centenas, 4 centenas.